Música Gente, hoje eu vou falar de uma coisa que eu amo, dançar. E eu vou apresentar a minha amiga, essa lindeza, e ela vai falar da dança do vento. Ou seja, essa mulher flutua, gente. Adélia, conta pra mim como é dançar. Então, gente, a dança pra mim, ela veio como um modo de se despertar mesmo. De uma forma de redescoberta. E também com o trabalho de atividade física. Claro que o princípio foi pela atividade física, e depois eu fui descobrindo o que mais a dança poderia me proporcionar. É fácil? Então, tudo a gente precisa de treino, tá? Mas todo corpo é um corpo dançante. Não tem como falar, ah, não, eu não sei dançar, eu não nasci pra isso. Todo corpo é um corpo dançante. A gente precisa estar aberto pra aprender algo novo. A dança do ventre, principalmente, que vem junto, toda uma cultura, né, agregada à arte. E você está disposta a praticar, a treinar e, principalmente, gostar do que está fazendo. Tem uma crença que diz que toda dançarina do véio, toda dança do véio, a mulher tem que ter a barriguinha estufada. E a dança provoca isso. Isso é verdade? Não, isso é mito, gente, com certeza. Temos bailarinas lindíssimas, com o abdômen bem trincadinho até. Isso é mito, com certeza. Pelo contrário, a dança do ventre, ela trabalha bem a musculatura abdominal, possibilitando até o fortalecimento dele. O que é importante? Existe alguma coisa assim, isso é importante pra você aprender essa dança? Existe algo importante ou não? Qualquer pessoa pode, qualquer idade pode? Não, é o querer participar, o querer dançar, estar aberto a aprender. A dança, ela proporciona vários benefícios, não só o físico, mas também a consciência corporal. O estudo musical também, que você acaba, às vezes, inconscientemente fazendo esse trabalho. O importante é que seja até consciente, né? Você saber exatamente o que está dançando. Mas quem não está com um pensamento tão profissional assim, você acaba até tendo uma leitura musical, às vezes, inconsciente. Você sabe um pouquinho de como surgiu essa dança? Então, essa dança é uma dança milenar, é uma dança tradicional do Egito, né? Dos Emirados Árabes. E ela é uma dança pra festejar a família, pra festejar o ser mulher, né? Pra se valorizar mesmo como mulher. E tem também toda a linha ritual mesmo do país. E depois, com o passar do tempo, ela foi migrando pra uma visão mais turística. Foi onde os trajes, eles foram ficando mais brilhantes. Onde foi se agregando também as técnicas de balé, junto com a dança do ventre, pra tudo, pra poder fazer mais o agrado turístico também lá no Egito. Então, eu soube, alguém me contou que você foi pro Egito dançar. Como é dançar na terra? De onde as mulheres fazem isso, crescem com essa cultura? Como você se sentiu se apresentando nessa terra, né? Então, foi uma emoção, assim, muito grande. Eu tinha o sonho de conhecer o país. Eu penso pra mim que até é coisa de outras vidas essa conexão, porque eu comecei pela dança, mas eu precisei ir lá sentir. Ter contato com os egípcios, com a cultura, com as vestes, a comida, tudo é muito diferente. E com os costumes também. E lá eu tive a oportunidade de estar dançando com músicos egípcios, com uma dançarina egípcia, inclusive. Então, foi uma experiência muito incrível, assim, guardada pro coração pra sempre, já pensando em voltar já. Até pra trabalhar mesmo um pouquinho com dança lá. Me fala um pouquinho das roupas. Você disse que as roupas começaram a ficar mais brilhosas, ricas, até por demonstração mesmo, pra ela ficar mais bonita. Existe alguma cor que não pode? Não, as cores todas é do agrado mesmo, do que a bailarina quer passar, ou pro tipo de experiência que ela quer proporcionar pro seu público. Agora, lá tem umas danças folclóricas, que tem as vestes que são características. Por exemplo, nós temos o Ballad, que é o que usa um vestido com lenço de moedas, com lencinho na cabeça, que é uma dança popular. Nós temos a dança Núbia, que tem o chapéuzinho, que inclusive eu fui visitar a Vila Núbia. É uma cultura muito incrível, muito bonita, que eu fiquei apaixonada. E tem algumas apresentações que nós demos preferência por vestido. Por exemplo, uma dança de candelabro, né, já pede uma veste mais coberta. Por exemplo, lá o candelabro é muito utilizado pra abrir casamentos. Então, pra um casamento, a mulher tá mais... Mais formalizada, né? Mas a dança do ventre em si é um cinturão com a saia e o boucher, com o abdômen de fora, justamente por ser a dança do ventre. A gente trabalha muito essa região, então justamente pra poder ficar visível. E a questão do brilho, ela veio agregando muito brilho às nossas roupas, justamente por ser uma dança que ela se... Foi muito valorizada pra turismo lá. E foi sendo levada pra palco. Tudo que é pra palco, a gente precisa de mais brilho. Então foi dessa forma que a roupa foi se transformando. Mas lá, o que eu notei dos trajes egípcios? São trajes muito simples, com pouco brilho. Tanto que as bailarinas profissionais do Egito trazem mesmo os trajes de fora do país. Você dá aula? Então, eu dei aula até ano passado. E por escolha mesmo, pra mim ter que priorizar o que eu tenho que trabalhar, eu escolhi o meu trabalho primordial, que é o salão. Onde fica o seu salão? É na rua Monsenhor Miranda, número 38, loja 1. Se quiser perturbar, pode ser que consiga uma aula prática, é pra você, hein? Salão sempre bela. E eu me profissionalizei em dança em 2017. Mas por opção mesmo, assim, de estar ficando muito pesada, carga horária, eu tive que escolher mesmo isso. O meu trabalho, mas eu continuo dançando em eventos, em festivais, mas por amor. Eu vou ter que você dar uma palinha pra gente, né? Porque, gente, quando eu vi essa mulher dançando, eu não acreditei. Então eu queria que você mostrasse pra esse público essa sua leveza, esse seu personalismo mesmo. Eu acho que a gente podia primeiro te mostrar uns facinhos, porque assim, gente, ela tá tentando fugir. Gente, vocês não tem noção, eu vou estragar a dança dela. Eu tenho uma amiga minha, Michele, que tá aqui. Michele, vem pra cá. Olha, usa a Michele, que a Michele é ótima. Não, eu quero ter você também. Eu vou junto, então. Então vamos, eu e Michele, vamos lá. Não, eu quero ter você também. Música E agora a gente vai fechar esse programa com essa beleza que um dia eu ai de aprender A Délia Cereja, fera, linda, essa desenvoltura é com vocês, com essa beleza que eu fecho Para vocês, beijos! Música Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Nós vamos conversar com uma pessoa super bacana, super conhecida, Fernandinha Splash, que todo mundo já conhece e ela vai falar de um assunto muito legal que vai interessar para vocês. Tudo bom, Fernandinha? Tudo bom, prazer enorme. A gente está junto de novo, né? Prazer, meu. Prazer, meu. Poder conversar um pouquinho, ter de informação, né? É. Na verdade, Fernandinha, por que a gente está aqui? Eu sei que você tem um projeto muito bacana, né? Eu agora faço parte dele, eu estou super feliz e espero que cada vez cresça mais mulheres, né? Veio participar. Fala um pouquinho do que é, como surgiu Mulheres de Sucesso. Então, né? Mulheres de Sucesso surgiu pela necessidade da gente se encontrar, né? Eu sempre, enquanto empreendedora, percebi que existem muitas mulheres na cidade, todas elas trabalhando e poucas dialogando. Vamos nos reunir, vamos ter qualquer ideia, vamos conversar sobre negócios. Isso vai, com certeza, melhorar o nosso desenvolvimento pessoal, social e, lógico, vai refletir nos nossos negócios. E assim surgiu, né? No ano passado, Mulheres de Sucesso. E qual é o objetivo desse grupo, enfim, dessas reuniões? Então, às vezes as pessoas me perguntam assim, né? Quem é a Mulher de Sucesso? É a mulher que está na TV? Sou eu? É a Geisa? Não, assim, eu acho que o desejo maior é que Mulheres de Sucesso somos todas nós, né? Muitas vezes aquela pessoa que está atrás do balcão, cuidando com amor para que dê certo o negócio dela, ela é uma mulher de sucesso, né? Aquela pessoa que está lá sentada atrás das câmeras, produzindo para que a gente tenha um programa bonito no ar, ela é uma mulher de sucesso. Então, assim, primeiro, Mulher de Sucesso é qualquer mulher que faz o que gosta e está feliz produzindo. Isso é uma mulher de sucesso, né? E aí, esses encontros acabam reunindo todas as mulheres que querem trocar e crescer. Os encontros acontecem geralmente a cada dois meses, sempre com alguma palestra, com alguém que possa estar falando um pouquinho, né? Para a gente, sobre assuntos diversos, sobre assuntos corporativos, sobre assuntos pessoais, sobre assuntos emocionais, sobre o que o grupo pede, né? Às vezes, não é uma coisa simplesmente que a Fernanda quer fazer, mas é algo que a gente percebe que o grupo precisa ouvir. E aí, a gente se encontra, é sempre ótimo, porque a gente pode conversar, a gente pode sair das nossas rotinas. Sempre acontece durante a semana, porque a gente sabe que nós mulheres, no final de semana, acabamos tendo que cuidar de casa, de filho, de marido, de trabalho, de tudo. Então, sempre durante a semana, sempre no final do dia, que é aquele dia assim, não, hoje eu vou tirar um horário para mim. Tirar as horinhas. Isso, aquelas horinhas para mim. E assim, ele já tem mais de um ano, né? Que vem contagiando as mulheres, né? Ganhando novas parceiras, novas adeptas, porque o objetivo é esse. Não é que a gente seja um, mas que nós sejamos muitas e que todas possam participar e crescer com isso. Quantos integrantes sois, Taino? Hoje a gente tem, assim, registrado que já passou por algum encontro nosso, em torno de 220 mulheres, né? Algumas são mais assíduas, acabam estando em mais encontros, outras acabam sendo mais esporádicas, algumas vão por curiosidade, né? Mas a gente hoje, a gente tem uma lista com mais de 200 mulheres. Qual é o critério, para alguém que queira participar, queira fazer parte, enfim, das mulheres de sucesso, qual é o critério, além de ser mulher, óbvio? É, a gente, é o clube da luluzinha. Isso tem que ter, gente, não tem jeito. Exatamente, é, às vezes até as pessoas falam assim, mas tem um, não, eles são ótimos, a gente gosta deles, nada contra, né? A gente não está fazendo aqui nenhuma, né? Apologia de gênero. A gente só está reunindo, de fato, as luluzinhas. Porque a gente entende que socialmente, a nível de negócios, a gente acaba ficando muito aquém, né? Muitas vezes porque o homem acaba aparecendo mais, porque ele às vezes é o gestor, mas quem está na mão de obra é a mulher, né? Ou às vezes por questões também de ciúme, né? Ah, se eu for no encontro de mulheres e a roupa dela estiver melhor do que a minha, o cabelo dela estiver melhor do que o meu, né? E a gente tenta desconstruir isso, né? Então, assim, qualquer mulher que queira participar, é só entrar em contato com a gente, né? Ou comigo, ou com qualquer... Como? Aonde? Através de algum Facebook, algum Instagram? É, então, pode ser pelo Facebook ou pelo Instagram, né? O meu Facebook é Fernando Splash, o meu Instagram também. Mas também pode ser pelo WhatsApp, né? Pode me ligar ou me mandar uma mensagem, porque assim, a gente consegue conversar, entender qual é o objetivo. Às vezes ela não é nem uma empreendedora ainda, né? A gente teve no nosso segundo encontro uma mulher que, ao final, ela narrou exatamente isso pra mim. Ela disse, o meu desejo era fazer algo. Eu não sabia o quê. Estar aqui e ouvir tantas mulheres falando sobre si, me deu um norte. Então, que bom. Se eu puder modificar a vida de qualquer uma, da forma que for, né? E aprender com elas, porque com certeza sempre há essa troca, tá bem-vindo, é bem-vindo, né? Que a gente consiga fazer que isso seja uma coisa, não que mulheres de sucesso, Fernanda, mas mulheres de sucesso, Nova Friburgo. Que nós que estamos em Nova Friburgo e produzimos na cidade, possamos deixar isso como um legado. Eu acho muito legal, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a entrevista, né? E a Fernanda me colocou uma coisa que eu acho perfeita. Hoje as mulheres, elas estão muito ativas, principalmente aqui em Friburgo, a mulherada, não é brincadeira não, arregaçaram as mangas e vão à luta mesmo, literalmente. A gente fala pro Friburgo que a gente mora aqui, vive aqui, então a gente pode falar dessas mulheres, né? E às vezes você tem um espaço pra trocar, porque às vezes você vê, a gente senta duas mulheres conversando, uma fala uma coisa, fala, nossa, é mesmo e tal? Então você já tira uma ideia, você já arranja, enfim, tudo é motivo pra gente aprender, né? E eu ainda não fui nessa reunião, por isso eu não posso falar, né? Vou no primeiro encontro agora, e a Fernanda estava me contando que existem palestras, existem, enfim, tem várias atividades que acontecem. Fala um pouquinho desse dia do encontro. Então, ele é sempre muito especial, né? A gente fica sonhando com eles, eles nascem sempre de um desejo de alguma mulher, e a gente vai gerindo ele mesmo, acho que é uma coisa meio maternal, né? Meio de mulher, até que chega o tão sonhado encontro das mulheres de sucesso. No ano passado a gente passeou, assim, por muitos lugares da cidade, né? Por restaurantes, por cervejaria, por casas de chá, a gente foi conhecendo os espaços e sempre buscando mulheres, mulheres que pudessem dar os seus depoimentos e as suas histórias inspiradoras. Então, assim, a gente abriu Mulheres de Sucesso com a Quênia, da CCM, né? Contando a história dela, assim... É uma guerreira! É, de superação, né? De superação, de sucesso, porque às vezes a gente só vê, assim, Ah, uma empresa que hoje é multinacional, mas que começou pequeno e que tem orgulho de ser friburguense. Friburguense, conseguindo, perde essa origem. Exatamente. Depois a Maria Letícia veio falar sobre programação neurolinguística, né? E aí todo mundo saiu extasiado dali, pensando que a gente precisava se encontrar. Aí num outro encontro a gente fez, né? No Vim Companhia, e aí lá a gente aproveitou pra chamar a Sabrina, que foi chefe de cozinha, pra falar um pouquinho, assim, dessa experiência... Muito querida. Né, mundial e da reconstrução de vidas, né? De ser uma pessoa renomada. E de repente, num outro momento, criar uma ideia que é fantástica, que é o garimpo, né? E tá vivendo disso, do que faz o coração dela vibrar, tendo... Hoje, né? Muitos talentos, hoje, né? Nesse dia também ajuda a Chocobela, falou. Aí num outro encontro a gente fez uma ação social, porque na verdade a gente entende que a gente precisa trocar, a gente precisa crescer, mas a gente precisa doar. E aí a gente reuniu 100 mulheres no DEC, né? Foi um dia que a gente, assim, foi muito emocionante. Eu tinha um cabelo enorme, nesse dia eu doei, meus cobelos, fiquei assim, com um cabelinho... Quem era? Já tá crescendo, já tá crescendo. Já tá crescendo. E aí a Lívia Ruiz falou sobre o projeto Casca de Cebola. Que é muito bonito. Sobre a questão da doação. Então, assim, a gente vai reunindo mulheres, ideias, e com isso a gente vai encontrando espaços pra poder fazer com que seja um dia especial. Se você ficou desperta, né? Pela curiosidade, ou seja pela vontade, que você tem algo pra contribuir, ou simplesmente que você queira ouvir, né? O Mulher de Sucesso tá aberto. Você pode entrar em contato comigo pelas redes sociais, ou pelo WhatsApp, né? Meu telefone é 2299-2529-431, ou com a Geisa, ou com qualquer outra mulher que você já tenha ouvido falar lá no hashtag das redes sociais. Acho que é isso. Fernandinha, muito obrigada. Tô super feliz de fazer parte desse Mulheres de Sucesso, porque eu acho que só estar ali já é um sucesso, é você acreditar em você. Exatamente. Sem dúvida. Você é muito bem-vinda, até porque, na verdade, né? Ninguém tem dúvida do sucesso da mulher que você é. Da gente, né? E com certeza o tanto que você vai trazer, né? De crescimento e de informação pra gente. E quero aprender muito. Vamos juntas, né? Gente, Mulherada, vem pra cá, vem participar. Mais uma força, mais uma mão, mais um bracinho, mais uma perninha pra juntar essa Mulherada e a gente fazer alguma coisa de pôo e de prol da nossa cidade. Beijo! No próximo bloco, teremos muitas novidades para vocês. Fiquem ligadas! Acesse tvzum.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TVZum, agora também em um portal de notícias. tvzum.com.br, a sua notícia na internet. Gente, nós vamos voltar naquele assunto que eu acho que nunca vai se esgotar, né? A violência doméstica, essa agressão à mulher, que é uma coisa que a gente não consegue compreender como ainda no tempo de hoje, né? Ainda a gente vê isso por aí. E, enfim, nós convidamos aqui a doutora Jeane Faria, que é uma querida e sabe muito sobre esse assunto e pra poder nos instruir, eu sei que anda mudando um pouco, tem muita novidade, vamos dizer, nesse assunto. Jeane, fala um pouquinho sobre isso, sobre esse marido da penha, sobre essa agressão. Fala um pouquinho. Bom, primeiro quero agradecer, eu acho que você falou que eu sou uma querida, você também é, e eu acho muito importante, mulheres que têm algum destaque, que são envolvidas na sociedade, falar sobre isso. Nós temos vistos na mídia, em vários lugares, várias alterações que estão ocorrendo em relação à lei Maria da Penha, em relação ao feminicídio, a lei do feminicídio. Então, isso é muito importante destacar, né? Aqui em Friburgo, a gente precisa ter um cuidado um pouco especial pra conversar sobre a cidade. Porque nós temos uma situação que, primeiro, nos deixa muito, assim, extasiados, falar, poxa, o que tá acontecendo na cidade? Por quê? Se a gente comparar Rio e Friburgo, em termos de população, em quantidade de processo, a nossa cidade, ela tem um percentual maior. E aí a gente para pra pensar, será que isso é ruim? Sério? Sim. E aí a gente para pra pensar, isso é ruim, isso é bom. Bom, bom não é porque a gente tem uma quantidade de pessoas sendo agredidas, sendo violentadas, e aí eu não tô falando só de mulher, eu tô falando de criança, eu tô falando de idosos, né? Da violência doméstica no geral, familiar. Mas, por outro lado, a gente tem uma leitura de que se o número cresce e se as pessoas estão falando, significa que várias pessoas estão trabalhando sobre esse assunto e tá levando informação pra sociedade. Então, eu acho que isso é muito importante. A gente tá o tempo todo informando, dizendo o que é, como você denuncia, onde você vai, quais são os caminhos que você tem que seguir. Primeiro, pra proteger, né? E segundo, pra que a pessoa, o agressor, seja punido. Então, eu acho isso muito importante, a gente tá falando disso o tempo todo. E na cidade, falando especificamente de Friburgo, inclusive a gente até pediu, eu trabalho na UAB, em uma comissão especial contra a violência doméstica familiar, a gente pediu pra que o Juizado Especial de Violência Doméstica fosse apartado dos demais. Pra que isso? Pra que possa vir a ter um atendimento mais personalizado, mais especializado, e que também possa tratar o agressor. A gente tem que aqui pensar na vítima, a gente tem que pensar na vítima, a proteção pra mulher é prioridade, né? Mas essa pessoa também precisa ser tratada. E a gente já tem visto, em algumas comarcas, a suspensão do processo. O processo suspende por um período, e essa família, ela é cuidada, né? Muitas vezes vai pro CAPES, ou vai pra algum outro órgão municipal, ou estadual, pra poder fazer o tratamento. E aí tem todo o acompanhamento psicológico, e depois volta pra ver de fato o que vai acontecer. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu tenho muita curiosidade nisso. Talvez possa ajudar a mulherada. Ou, enfim, a família, né? Quando há agressão, você tem que denunciar imediatamente, ou isso aí, ah, dois dias depois você... Faz diferença? Se eu for hoje, fui agredida, vou lá, denuncio, enfim, conto a minha história. Ou se eu for daí três dias. Faz diferença? A gente precisa entender a prova, né? Porque nós temos vários tipos de violência. Quando a gente fala da psicológica, não é que vai fazer diferença. Eu acho assim, tá sendo agredida, tem que denunciar. Mas quando a gente fala de violência doméstica psicológica, é aquela violência que ela vem aos poucos. Que é tão séria quanto a física. No meu entendimento, ela ainda é pior. Porque nós operadores que operamos o direito, para a gente fazer uma prova dessa, é bem desafiador. Fala um pouquinho disso aí. O que seria essa violência? Então, a violência doméstica é aquela que você vai escutando frases. É aquela que um dia fala assim, esse vestido está ruim, você está um pouco fora do peso. Aí no outro dia você não sabe fazer uma alimentação, você não sabe cuidar do seu filho. Desmerecendo. Vai desmerecendo e inverte a identidade. O que acontece com isso? Às vezes você tem uma mulher que ela é muito bonita, ela se cuida muito, ela trabalha e tal. E ela começa a ouvir essas coisas. E aí aquilo vai minando, aquilo vai minando, vai minando, vai minando. Chega um ponto que ela não sabe quem é. Ela perde a identidade. Exatamente, ela perde a identidade. Então, esse tipo de violência, você pode denunciar a qualquer tempo e a qualquer hora. É claro que é preciso ter cuidado para identificar se de fato é uma violência. Eu sempre costumo falar nas palestras, às vezes, você vai coabitar com uma pessoa que teve uma cultura diferente, uma criação diferente. Então é preciso entender. Exatamente, então é preciso entender isso. Quanto à violência física, é preciso ter a prova. Então por isso o ideal é que seja imediato. Sim, porque aí você vai para a delegacia, você vai fazer exame de corpo de delito. Então é preciso ter a prova. Ah, mas tem prova testemunhal. Tudo bem, então aí você já tem parte para uma outra. Eu já ouvi mulheres falarem exatamente isso que você falou. Tipo assim, aí eu fui lá, fiz a denúncia, eram três, quatro dias depois, e aí ele falou, cadê? Não tinha mais a marca, a marca tinha sumido. Aí eu falei, e não teve como? Não, eu não tinha ninguém que testemunhasse, que tivesse testemunhado, e eu não tinha agressão mais. Então era a minha palavra quanto a do agressor. É isso. É preciso ter muito cuidado quando você vai operar o direito. Quem está denunciando tem que fazer a prova. Tem que provar a agressão. Tem que provar, a gente sempre fala, denuncia, não espere muito tempo, não espere que a coisa aconteça e vá para um feminicídio, porque a coisa começa às vezes com uma discussão pequena. Aí daqui a pouco vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e a gente tem casos de feminicídio. Então o que a gente sempre orienta é, não deixo para amanhã. Aconteceu e a pessoa sabe. A gente consegue perceber o que é uma discussão salutária, entre aspas, de um casal e o que passa a ser violência. E o medo? Porque muita gente fala, se eu não der um ciclo, eu estou com medo. Eu tenho medo, ele vai me bater mais. É, aí a gente faz algumas dicas para essa pessoa. Primeiro, precisa ter a coragem de falar para o número maior de pessoas possíveis. É o seu pastor, é a sua amiga, é o padre da sua igreja, é a sociedade, enfim, alguém que você tenha confiança. Então esse é o primeiro ponto. Precisa falar, né? É se cercar de alguns cuidados. Quando você, você sabe que você está passando por isso, então evitar discussões de lugar que você tenha material cortante, né? Para evitar alguns tipos de problema. Então assim, a gente passa várias dicas para isso. Agora, medo, precisa tirar o medo. Por quê? O medo vai existir das duas formas. Você ter coragem. Sim, você vai existir estando sendo violentada e ele vai existir você denunciando, né? E aí você vai procurar proteção judicial. Em muitos casos, a pessoa é abrigada. Enfim, tem uma série de medidas que são tomadas. Então é preciso ter muita coragem, né? Porque eu sempre falo nas palestras, para as mulheres nas quais eu converso e tal, ninguém merece passar por uma situação dessa, né? E o outro não tem direito e poder sobre a pessoa para fazer. A gente poderia dizer no caso, você pode me corrigir se eu estiver errada, que o feminicídio nada mais é do que uma sequência de acontecimentos que você não identifica. Na verdade, ninguém acredita que o outro é capaz realmente ou de te matar, ou de uma agressão mais violenta. Você acha que sempre vai ficar um blá, blá, blá. É isso. Exatamente. Para chegar ao feminicídio, exceto se você está numa discussão muito grande e aí naquele calor, foi e matou. Agora, a maioria dos casos que a gente observa para chegar ao feminicídio já vem tendo violências antes. Então é importante a delegacia, é importante denunciar, é importante ter a medida protetiva, porque a medida protetiva salva vidas, né? Então não pode ter esse medo, porque não é para deixar chegar a uma situação ruim, né? Uma situação que depois não vai ter mais volta e não tomar medida antes. Manda um recadinho para aquela pessoa que está te vendo do outro lado, a gente esteja passando uma situação como essa e não está sabendo o que fazer. Bom, eu quero convidar as mulheres, né? No geral, a gente está falando aqui das mulheres. Para que saibam que são muito especiais, né? E que são empoderadas, muitas vezes nem sabem disso, mas são empoderadas. Criem coragem, denunciem, né? Se respeitem, porque eu acho que o princípio de tudo isso é o respeito. Quando a gente tem respeito pela gente, pelo outro, a gente não aceita isso, né? E siga a vida. Porque a vida vai fluindo e você vai seguindo e ela vai entrando no erro. E a vida merece. Com certeza. Obrigada, doutora. Obrigada a você, minha amiga. Gente, fique atento no seguinte. Ninguém merece ser agredido. Ninguém merece nem agressão verbal, nem agressão física, nenhum tipo de agressão. Ninguém. Ninguém. Se você está passando por algum tipo de pressão, procure, se informe e procure ajuda. Porque você não merece isso. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho